Eu beijei uma garota que tava me mandando tipo uns sinais muito errados só pra descobrir que ela não é gay, o que é uma merda e eu nunca vou achar alguém, mas o que mais me irrita é que ela tá agindo como se nada tivesse acontecido Olha, o azar é dela Você é gata Eu acho que da próxima vez só tem que beijar alguém que também queira te beijar Uau Olha só pra gente Aguentamos três meses antes de morar juntas É um recorde pessoal pra mim Você tem certeza sobre isso? Segunda classe e todos os direitos atrelados, não Mas eu tive certeza sobre você quando eu te vi O que tá fazendo? Eu vou castigar o Lucifer pelo que ele fez com você Cadê a minha churiquinha? Ah, tá aqui Valeu Maisie, você não pode machucar o Lucifer Ah, com certeza eu posso O que você quer falar? Eu quero segurar sua mão Fala de novo Fala de novo E daí? É só deixar escorregar pela sua boca É como fazer amor com o oceano Desculpe, acho que o fato de ainda estar viva quando você come é... Deixa eu te ajudar Só abre a boca Agora engole É gostosa Gostosa Sabe ontem à noite quando você falou em fugir daqui? E se a gente pudesse? E pra onde a gente iria? Pra algum lugar seguro pro Harlan? E a gente poderia ficar juntas assim Sempre Eu iria agora Não, 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 espera, espera, eles vão pegar a gente Eles vão pegar a gente E o que que tem? Olha aqui Se vamos ter um filho O mínimo que podemos fazer é concebê-lo com amor Tá bom? Até nisso seremos diferentes? Mas... não. Ainda podemos ser amigas. Tá bem. Te vejo na escola, então. Espera. Eu acho que não quero ser só sua amiga. Por quê? Você é mais charosa do que um garoto. Mas eu... Eu acho que... 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 Eu acho que...